E aí Ah Quer botar um álcool não? Um álcool Viu? Ficou? Não, já foi pra tirar ele aqui e já não botar ali Fano Ficou? Não achei isso Era melhor que tem mais alça aqui, pra cada um pegar de um lado né? Ficou? Ficou? Olha o cheiro, olha o cheiro Agora tá com cheiro de castanha mesmo assando Ficou? Quando for começar a pegar numa castanha, não vai ver Ficou? Aí tá ficando até úmida agora, escorrendo óleo Não, é? Alguém pra fazer isso outro dia queimou as castanhas, hein? Só vi os zoeiros É, eu vi o que faz duas castanhas e queimou as duas Quatro, quatro Demora pra pegar duas castanhas Ó, mais uma, mais uma Ó, mais o Dante É, eu vi o que faz É, eu vi mesmo não Eu já vi a castanha quebrada ali Tá A castanha é assim, ó Aí que sai ela, tá? Aí tem que se cascar depois Aqui não é faz nada A pessoa vai deixar a gente comer, né, cara? É É, na hora Na hora é bom, no cantinho é bom É É É É É Raiz Que é Ruts De verdade Não, que isso, não tô falando isso não Ó Tá Aí ó Tá querendo Agora é a hora, André, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora, agora é que vai vir o show, Ah, já falei a mesma coisa, eu já falei a mesma coisa, Eu tô esperando ver isso também, Letícia, elas pegam o fogo, elas tem óleo pra caralho, Isso aí é um combustível, essa porra, fazia tatuagem com isso aqui agora, Boiolagem, Poxa, era ruim? Agora é a hora do show, Não pegou o fogo? Não pegou aí tudo, né? Ah, sim! Ô, 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 pé aí! Boa aí? Você queimou? Boa! Agora vai fazer o bumerangue? Agora que é bom! Olha o óleo, olha o óleo no chão! Tá queimando o calor do sedã! Tá queimando o calor do sedã! Mas tá bom de apagar já, hein? Ah, tem uma escrua ali ainda, ó! Vem canal! Vem, vem, vem! Ah, tá bom de apagar já, mãos lá! Vem, vem! Dica! Como é que vai apagar? GONHA! Que bom esse vídeo? Que legal! Quando ela já apagar, Galopsita Não tá vindo aqui não Quando ela já apagar, Galopsita Já tá queimando Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Agora sim veio aqui mesmo Caralho! 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 Vai apagar com isso aí? É isso aí que vai apagar? Caralho! 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 Estrela um pouco. Olha o cheio de quemado.